E esse é o momento que a gente tava esperando, rapaziada, uma ótima promoção com produtos aqui no Brasil e de uma marca que nós curtimos demais. Bora ver? E aí, Trados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondi, trazendo pra vocês mais um vídeo e é isso mesmo, rapaziada. A Huawei, que é uma marca que tem vários produtos interessantes, tem smartwatch, tem smartband, tem roteador, tem muito produto legal pra sua casa, para o seu uso no dia a dia e dar em promoção no Mercado Livre. E o melhor de tudo, o Mercado Livre tá rolando a Semana do Consumidor, que vai do dia 4 até o dia 17 e com isso os preços estão realmente interessantíssimos. E nós fizemos aqui uma seleção de produtos que realmente valem a pena, que realmente são muito interessantes. Então, meu amigo, se você achar esse vídeo legal, deixa aí o seu gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, pra não perder mais vídeos como esse e também confira os reviews dos produtos que nós vamos comentar aqui. E a maioria deles tem review, eu vou deixar linkado aqui no card. Agora, bora aqui pra tela do computador que eu quero te mostrar, ó. Essa daqui é a loja oficial da Huawei no Mercado Livre. Então, meu amigo, se você entrou aqui, ó, já vai ver que tem várias opções, vários produtos interessantes aqui. E, cara, tem muita coisa, ó. Esse roteador aqui mesmo, o Wi-Fi AX2, é um roteador baratez. Você precisa dar aquele up aí nos roteadores da sua casa, esse daqui pode ser uma opção sem gastar muito. É um dos mais vendidos aqui no Mercado Livre, como vocês podem ver, ó, R$ 209. E tem entrega full, né, que entrega muito rápido aí na sua casa. É uma coisa que eu curto demais, eu uso muito. Rapaziada, um produto que eu achei que tá interessantíssimo. Nós já fizemos vídeo aqui e consideramos ela uma pulseira sensacional. É a Huawei Band 8. Olha só, ela monitora uma porrada de atividade física, tá? Pra você que não tá ligado, vou deixar o vídeo aqui em cima. Mas ela monitora mais de 100 atividades físicas, tem ótimos sensores pra monitorar aí passos, batimentos cardíacos, oxigenação sanguínea. E se ligar, olha só, aqui embaixo tem até como você comparar, né, com as concorrentes dela, as diferenças, né, o que que tem. Cara, o aplicativo da Huawei é muito bom, é muito completo. E você tem duas opções de cores, né, preto e rosa. E, cara, tá bem legal aqui pra você comprar direto na loja. Olha o preço que ela tá saindo, 280 reais. Simplesmente a pulseira mais vendida no Brasil atualmente, porque esse preço aqui tá sensacional. Mas se você tá querendo aí aquele fone de ouvido com boa bateria pra curtir praticamente o dia inteiro, se liga nesse daqui, que foi outro produto que nós já fizemos vídeo e que manda super bem. Olha só, o Huawei FreeBuds SE2 é um fone de ouvido sem borrachinha. Ele tem proteção IPX4 e a bateria dele pode durar até 9 dias. O preço que você já tá vendo aí na tela aqui é um preço interessantíssimo, bom demais. E é um fone de ouvido muito confortável, com bom som. O Huawei manda muito bem nessa parte sonora, né, eles entregam aquele negócio que você não encontra em outros fones na mesma faixa de preço. O som é realmente diferenciado. Ele não conta com cancelamento ativo de ruídos, nada desse tipo mais top. Então justamente por isso ele é mais barato. Mas se você quer um fone com cancelamento ativo de ruídos, quero te recomendar aqui, ó, o Huawei FreeBuds 5i, que é o fone que eu utilizo todos os dias que eu vou pra academia, tá? Não é todo dia, mas todos os dias que eu vou pra academia eu utilizo esse fone. Ele conta com um som excelente, tem aplicativo, tem cancelamento ativo de ruídos. Cara, é realmente muito bom. Obviamente todos esses fones de ouvido tem microfone, tá? E nós já testamos em vídeo aqui pra mostrar pra vocês como que é. Mas a Huawei, de modo geral, manda super bem nessa parte de microfone dos fones de ouvido. Olha o preço que tá saindo esse fone de ouvido aqui, ó. R$ 3,99. Preço legal por tudo que esse fone oferece com frete grátis, tá? Isso é que é interessante. Mas se você já provou esses fones mais baratos da Huawei e fala, não, eu quero um negócio alto nível, meu querido. Eu quero um negócio que é pra ser superior, assim, é pra ser nível de AirPods, nível de Samsung. Vai nesse daqui da Huawei. FreeBuds Pro 3. Esse fone é simplesmente absurdo. Descancelamento ativo de ruídos, um áudio absurdo de bom. E ele conta com certificação LDAC, como vocês podem ver. Olha só, transmissão de áudio de até 990 KBPS. Isso quer dizer que ele vai te entregar um áudio, assim, nível sensacional. Aquele nível que você não tá preparado. Dependendo do serviço de streaming que você usa, nem oferece uma taxa dessa, tá? Então, você precisa baixar a música ou assinar uns serviços mais específicos. Mas isso aqui, quer dizer, é um áudio fora da curva, rapaziada. Sem contar que ele tem ali também ótimo microfone pra você utilizar. O cancelamento ativo de ruídos é dinâmico. Então, ele vai identificar de acordo com o ambiente e ativar o cancelamento de ruídos. E, olha só, é um fone que o preço não é barato, né? Mas você tem aqui, meu amigo, um fone que é simplesmente absurdo em tudo que você quiser fazer. Outro produto que agradou demais quando passou aqui pelas nossas mãos foi o Huawei Watch GT4. Essa versão aqui é de 46 milímetros e é um smartwatch muito bom. Ele vem com tela AMOLED, monitora um monte de atividade física, monitora, obviamente, os seus sonos, passos, batimentos cardíacos, oxigenação sanguínea. Isso tudo, oxigenação sanguínea e os batimentos cardíacos, monitora 24 horas por dia. E ele funciona aqui no Android e no iOS, tá? Se você quer um relógio topzera, super estiloso, pra monitorar aí as suas atividades, monitorar a sua saúde, esse daqui vai servir super bem. Pra quem quer NFC, saiba que, infelizmente, esse não tem, tá? Mas não é só isso. Se liga nesse kit aqui de roteador Mesh da Huawei. Esse aqui é o Huawei Mesh 3 e ele já vem com esses três itens no pacote. Pra quem não tá ligado, como que funciona aí as redes Mesh? Você vai conectar um aqui, num ponto onde tem ali o seu roteador e depois você vai espalhando outros pontos pela casa. E com isso, você consegue uma internet muito boa, muito estável, muito rápida em todos os cantos da casa. Aqui na minha casa, eu utilizo um roteador Mesh e tá bem aqui, o outro tá lá na cozinha. Isso já entrega uma velocidade incrível. Se eu tiver mais um ponto, pegando um desse aqui da Huawei, fica simplesmente fantástico. Vou ter internet até lá do outro lado da rua, o que é muito bom. E ele já vem com Wi-Fi 6, tá? O que garante muita velocidade e ele cobre até 600 metros. Mas talvez você esteja procurando aí um roteador, não quer gastar tanto nesse kit Mesh que eu mostrei aí. Então tem esse outro aqui da Huawei que já vem com Wi-Fi 6 também, rapaziada. Esse aqui é o Huawei AX3S. É, o nome é meio complicadinho. Mas ele já vem com quatro antenas, oferece velocidade de até 3.000 megabytes por segundo. E, cara, num preço realmente muito, muito bom. Rapaziada, nós estamos mostrando aqui as opções que nós julgamos assim ser mais interessantes pra nós, de acordo com o nosso ponto de vista. Mas a dica que eu posso dar pra você é dar uma olhada na loja oficial da Huawei aqui no Mercado Livre. Tem muita coisa em promoção. E também olha o nosso canal de cupons lá no Telegram, que nós estamos postando essas promoções por lá. Tem muita coisa boa, muita coisa legal mesmo, que realmente vale a pena comprar. Principalmente por ter estoque no Brasil, tá em promoção e é uma marca que nós curtimos demais. Eu utilizo o Huawei Freeband 5, que é esse fone diferentão em formato de gota. Aqui em reuniões, chamadas de vídeo, de modo geral. E o 5i eu utilizo na academia, que foi o que eu falei pra vocês. São produtos incríveis, né? Já mostramos vários aqui. Eu sei que vocês aí do outro lado também utilizam. Então comenta aí, onde eu tenho tal produto e gosto demais, ou não gosto. Comenta aí a sua opinião. Se você quiser ver todos esses produtos, tem os links aqui na descrição. E se você curtiu esse vídeo, nos apoia aí com o seu gostei. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Eu espero te ver num próximo vídeo. Valeu, galera!